Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa segunda semana do curso de Psicologia. Muitas pessoas se frustam pensando que a psicologia cabe restritamente à análise das consciências individuais. Que a psicologia, por causa da personalidade, possui unicamente um viés clínico e, portanto, direcionada a indivíduos. Direcionado aos jogos entre consciência e inconsciência. Entre inconsciente, e alguns ainda falam de subconsciente, e consciente. Calma! A psicologia vai muito além disso. Além do que trabalhamos na primeira semana, que foi a psicologia do desenvolvimento, e a sua relação com a educação profissional e tecnológica, temos como objetivo hoje mostrar que a psicologia é muito mais do que os indivíduos. Mas são também os grupos. Portanto, existe uma psicologia que se considera psicologia social. Freud mesmo garantia isso, dizendo que toda psicologia é psicologia social. Porque são nas relações com as pessoas é que construímos essa dita consciência individual. A psicologia social possui, no entanto, temas básicos que buscam analisar o cotidiano, as nossas relações grupais. São estes temas, os estereótipos, a violência, as questões de gênero, de identidade, a formação das atitudes, a cognição social, dentre outros. Ao você dar uma olhada mais direta a esses temas, que vão ser trabalhados nessa semana, você começa a perceber o seguinte, peraí, então quer dizer que a minha consciência se conjuga com a consciência dos outros? Sim. A noção de historicidade tem esse a priori. A sala de aula, na verdade, é justamente um universo laboral de espaços, enquanto espaço, psicossocial. Você está trabalhando muito mais do que uma consciência individual, mas uma consciência grupal. As relações podem ser, por exemplo, discriminatórias. Se essas relações são discriminatórias, por exemplo, elas podem ser segregacionais ou não. Elas podem estar se baseando em estereótipos ou não. Mas o que é um estereótipo? O estereótipo é uma imagem alternada, distorcida de outra pessoa. É quando eu olho para alguém e não vejo esse alguém. O real dessa pessoa, nas relações que eu vou cultivando, fica disperso, difuso, e eu não consigo vê-lo. Eu acabo enxergando o estereótipo que esse indivíduo possui. Uma série de arquétipos que eu tenho colocado em mim, já historicamente, para dizer que certas características são boas. E certas características não são tão boas, são características más. Então, se esse cara, se esse indivíduo possui as características que eu tenho, se elas se conjugam com a minha identidade, esse indivíduo faz parte do meu grupo. Se esse indivíduo possui características diferentes das minhas, se ele participa, então, de outro processo identitário, esse indivíduo estaria num autogrupo, num grupo fora. Portanto, formado a partir ou de características, ou do que a gente está chamando de estereótipos, que é essa imagem distorcida. Se eu tenho uma formação da minha identidade, e a identidade do outro está ali, talvez perdida, essa identidade está ali difusa, em estereótipo, eu posso colocar uma série de violências com relação a este grupo que me é antagônico. Então, percebam, a psicologia social, na verdade, é uma tentativa de leitura do sujeito nas suas relações. É uma tentativa de leitura do sujeito a partir das suas atitudes, da sua cognição social. Esse arcabouço teórico de leituras que a psicologia social, então, abarca, ela pode ser utilizada como um importante acessório para as minhas análises em educação profissional e tecnológica. percebendo, então, a sala de aula como um todo, mas as relações desse sujeito com o trabalho. A EPT, então, funciona como mais um dos espaços sociais de excitação psicológica. Então, o conteúdo dos nossos textos dessa semana tem esse objetivo. Averiguar, de fato, o que é um processo discriminatório, o que é um processo segregacional, o que é um processo de estereotipagem, quando surge a violência, o que são questões de gênero, por exemplo, que são as definições do que seja um homem e uma mulher. Existem papéis? Que papéis são esses? Qual o lugar que esses papéis estão locados? E isso tudo é demasiado importante para o nosso curso. Então, leia os textos com carinho e faça os exercícios. Nos vemos na próxima semana.